Atenção guerreiros do corredor, chegou a hora de mostrar quem é o melhor, pois só os mais fortes sobreviverão. Atenção lado A, atenção lado B, prepare suas marcas, pois a partir de agora, a partir de agora, A porrada vai comer, 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 comer. Mixagem DJ K.G. Com ele, a sua giripoca, pia, 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 pia. A coisa, 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 coisa. A partir de agora, o programa C.G. Clube, persona pra você, o baile no rádio, com as melhores músicas, as melhores vontades, muito funk pra você. Quando o diabo incorpora, a gente bate sem parar. 4-8-8, DCA caiu a bar. Oh, 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 oh. É azatedou, asfalto no praioá, pia, pia, espada o corredor. Oh, 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 oh. É azatedou, asfalto no praioá, pia, espada o corredor. Ander Marcelinho, volta, errou Ander Marcelinho, volta, errou, cê é velho Quando o dia abre o enforcora a gente bate sem parar 4, 8, 8, PPR, é a obra Oh, 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 oh É os batendo, DJ, 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 DJ Ander Marcelinho, volta, errou, cê é velho Ander Marcelinho, volta, errou, cê é velho Quando o diabo incorpora a gente bate sem parar 4, 8, 8, PPR, é a obra Zoom, Zoom, Galeras Não precisa correr, não é o arrastão Asfalto, barro vermelho Asfalto, 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 asfalto Barro vermelho Asfalto, 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 asfalto Asfalto, asfalto Barro vermelho com a nova geração E na área aí eu não quero espectador nessa área aí não E agora, no momento, segurando, mas permanece parado no lugar onde está Boa Fernanda e Caxias, tá lá, Prada Rosa Asfalto de freguesias aqui, ó Vira aliança Eu quero que ele aqui pra mim conversar e tá Falar pra ele uma coisa que ele tem que saber, mas não pode ser pro microfone Segurança, pela primeira vez na minha vida, por favor me atende Ou então atende o chefe, faz uma linha Fizemos mano a mano e quebramos seu tempo Mixagem, mixagem, mixagem Mixagem, mixagem, mixagem Fizemos mano a mano e quebramos seu tempo Bom de BDE, quer bater e cola com a gente Bom de BDE, fazia muito pra saber Bom de BDE, fazia muito pra saber Fizemos mano a mano e quebramos seu tempo Bom de BDE, quer bater e cola com a gente Porra, porra A linha de vocês é torta? Não a linha, porra, você é um macarrão Te-te-te-te Q-t-te-te col합니다 Vem ade-te col-te-te col-te-te col-te só Bande BDE Bande BDE Que é bater cola com a gente Fizemos panavano e pegamos seu dente Bande BDE Que é bater cola com a gente Mixagem Mixagem DJ DJ K G Pulamos na muvuca Quebramos geral Pulamos na muvuca Quebramos geral Bandido 345 Terrotor nacional Pula Bande B Kait Pulamos na muvuca Quebramos geral Pulamos na muvuca Quebramos geral Bandido 345 Terrotor nacional Bandido 345 Terrotor nacional Rádio, rádio, rádio A terra pra abrir pra gente passar Caminho do Padre, o morro da embalaiar A terra pra abrir pra gente passar Caminho do Padre, o morro da embalaiar Caminho do Padre, o morro da embalaiar Você está ligado no CC Clube O Clube do Sucesso Ligue e participe 252-4698 Caminho do Padre, o morro da embalaiar Eu quero mais do que você, se cuide Caminho do Padre, o morro da embalaiar A terra se abriu pra gente passar A terra se abriu pra gente passar Caminho do Padre, o morro da embalaiar 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 Porra, a linha de vocês é torno, isso não é uma linha, pô, isso é um macarrão. Você está no mundo da coisa, 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 coisa. O que é teu terror? O que é teu terror? O que é teu terror? Oh, oba! O que é teu terror? 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 Tua doce da FIKERA Masv Auci O que é teu terror? O que é teu terror? O que é teu terror? mixagem, mixagem, mixagem DJ, 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 DJ K, G, 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 G G, 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 G G O pódio destruidor, desconstruímos o fantástico E as galera, não são maus nem menos Sem pre Moment, que pres requiring GCSE,salisa GCSE, forensic hinein Door SCP privilege GLUE CLUE 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 SHARE G.S.A. O podr de destruidor MAU 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 MISS Mau-mau-mau-mau Mau-mau-mau-mau-mau D.S.A. 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 O Bode Destruidor Destruímos o Bandai Me, o Jack Matador Destruímos o Bandai Me, o Jack Matador GSA O Bode Destruidor CC é som CC é funk CC é sucesso CC é o máximo Oh Vivo somos temidos, mortos somos falados Vivo somos temidos, mortos somos falados Somos o comando jovem Lá do morro do axol Somos o ... B.J... Somos o comando jovem lá do morro do Astor, do Shopping Somos o comando do Shopping e as binárias do Astor Música 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 E aí E aí E aí E aí Bob-Bob-Bob-Bob-Bob-Bobben 네가 embora E aí As cadeia do ful pods As cadeia do ful part As umas cucas E a galera Bob-Bob Carlicão mais xixi, ninguém vai encarar Mas cadê o cara de roupa, as cuca santa melha As cuca santa melha Mixar, 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 mixar Marlicão mais xixi, ninguém vai encarar DJ, as cadê o capable da roupa, as�, as cuca santa melha as cuca santa melha As cuca santa melha Elas matam o pé Elas matam o pé Elas matam o pé Você diz que não escuto que eu nunca vi isso ficar As capetas do gogó Faz as puxinhas chorar Você diz que não escuto que eu nunca vi isso ficar As capetas do gogó Faz as puxinhas chorar Gui, 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 gui Gui, gui, gui Gui, gui, gui Gui, gui, gui Gui, 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 gui Elas matam o pé No canto de chacupela As capetas do gogó Faz as puxinhas chorar As capetas do gogó Faz as puxinhas chorar Gui, gui, gui 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 Gui, gui Gui, 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 gui, gui Elas foram rejeitadas até do Mortal Kombat As perversas do Barbie são 100% crueldade Elas foram rejeitadas até do Mortal Kombat As perversas do Barbie são 100% crueldade Elas foram rejeitadas até do Mortal Kombat As perversas do Barbie são 100% crueldade DJ, 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 DJ Tá gay Gay, 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 gay Pato, 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 P Miguel, Miguel Couto, manda E nos bailes da Zezê Pato 9-0, bonde é lado B Miguel, Miguel Couto, manda E nos bailes da Zezê Pato 9-0, bonde é lado B Miguel, Miguel Couto, manda E nos bailes da Zezê Pato 9-0, bonde é lado B Miguel, Miguel Couto, manda E nos bailes da Zezê Pato 9-0, bonde é lado B Miguel, Miguel Couto, manda E nos bailes da Zezê Chegando na Baixada, pode procurar Onde fica as Patricinha da Pia e do Castelar Chegando na Baixada, pode procurar Onde fica as Patricinha da Pia e do Castelar Pode procurar Onde fica as Patricinha da Pia e do Castelar Chigando na Baixada Onde fica as patrocinha da piã do Castelar Chegando na bachada, pode procurar Chegando na bachada, pode procurar Onde fica as patrocinha da piã do Castelar Chegando na bachada, pode procurar De sexy machine, de headray, pode crer De sexy machine, de headray, pode crer As minas da cidade, patricinhas da ZZ As minas da cidade, patricinhas da ZZ Tripa, 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 tripa As minas, as minas patricinhas da ZZ De sexy machine, de headray, pode crer As minas da cidade, patricinhas da ZZ As minas da cidade, patricinhas da ZZ As minas da cidade, patricinhas da ZZ De sexy machine, de headray, pode crer As minas da cidade, patricinhas da ZZ De sexy machine, de headray, pode crer As minas da cidade, patricinhas da ZZ As minas da cidade, patricinhas da ZZ De sexy machine, de headray, pode crer As minas da cidade, patricinhas da ZZ 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 E as galeras, não são mais nem menos, simplesmente diferentes E as galeras, não são mais nem menos, simplesmente diferentes E as galeras, não são mais nem menos, simplesmente diferentes Pede perdão, pede pelo amor de Deus Pede perdão, pede pelo amor de Deus Tu mexeu com o sumaré, agora o problema é seu Tu mexeu com o sumaré, agora o problema é seu Pede, 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 pede pelo amor de Deus Pede, 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 pede pelo amor de Deus Tu mexeu com o sumaré, agora o problema é seu Reze de joelho, comece a passar mal Verdadeiro incorporado, Vila Rick Verdadeiro incorporado, Vila Rick general Reze de joelho, comece a passar mal Reze de joelho, comece a passar mal Verdadeiro incorporado, Vila Rick general Verdadeiro incorporado, Vila Rick general Vila Rick, Vila Rick, Vila Rick general Verdadeiro incorporado, Vila Rick general Reze de joelho, comece a passar mal Verdadeiro incorporado, Vila Rick general And now Mãe 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 Quando não mata a Légia, tira sua moral Sucesso é sucesso! Quando não mata a Légia, tira sua moral Quando não mata a Légia, tira sua moral Quando não mata a Légia, tira sua moral Tripa, 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 tripa Quando não mata a Légia, tira sua moral 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 Tira sua moral Boa 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 Bo Bairro da Chavôs, 100% a marizinha A Chaxi e Budapaz, fumamos todo dia Bairro da Chavôs, 100% a marizinha A Chaxi e Budapaz, fumamos todo dia Bairro da Chavôs, 100% a marizinha A Chaxi e Budapaz, fumamos todo dia Bairro da Chavôs, 100% a marizinha A Chaxi e Budapaz, fumamos todo dia Bairro da Chavôs, 100% a marizinha 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 Vila Rosaly Vila Rosali Mixagem, 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 mixagem DJ, DJ, DJ Até o inferno nós vamos invadir Até o inferno nós vamos invadir Vá, 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 minha rocha Vila Rosali Vá, 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 vá Vila Rocha, vá, vá Vila Rocha, Vila Rosali Vá, 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 vá Vila Rocha, Vila Rosali Vá, 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 vá Vila Rocha, Vila Rosali Segurança, quebra um, quebra geral Por favor me atende Oito, 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 oito Vila, 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 quebra um, quebra geral NoOR Mussa, pra tampar o banco geral Vila e Vila, Vila,��� as portas Vila,富ina, Vila, Julané Quebra um, quebra geral Vila, peu, vá, 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 vá Vila,pleram a urgência Vila, quer Belajurande É fila, é fila, é fila, é fila jurante Quebra um, quebra geral Mixagem, 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 mixagem DJ, 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 DJ Pulamos, pulamos, é, 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 quebra- tubing Usa pra voar incorpor Vila, vila jurante, é, 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 vila, é, quebra geral Tá vendo O trio que invade, pula um, quebra geral Tá vendo Parque dos Ferreira vai e a mais risco O trio, o trio, o trio, o trio Ninja, o trio, vai pular o nino mais geral Tá vendo? Tá gay, 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 gay Tá vendo? Tá gay, gay, gay Tá vendo? Parque dos Ferreira, Parque dos Ferreira Parque dos Ferreira, Praia vai, diz isso Mixagem, 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 mixagem vídeo- fishy Praia vai, diz isso Ninja, ou trio, o 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 trio, pai Pula o nino mais geral Tá vendo? O trem que bate no lar, tá vendo? O trem que bate no lar, tá vendo? Tá vendo? É uma dinamite, o bonde que já chegou Vila Cláudia sendo drila, no bonde destruidor Vila Cláudia sendo drila, no bonde destruidor DJ, 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 DJ Shusha, shusha, shusha DJ, 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 DJ DJ, 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 DJJ Vá funerar, vá, vá funerar E comente seu caixão No vale do diabo já somos a tradição Jardim, jardim, primavera Jardim, jardim, primavera Atenta e o arrastão Vá funerar, vá, vá, vá Vá funerar e comente seu caixão No baile do diabo já somos a tradição Jardim, jardim, primavera, jardim, jardim, primavera A tenda e o arrastão Vá funerar, vá funerar e comente seu caixão No baile do diabo já somos a tradição Jardim, 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 primavera, jardim, jardim, primavera A tenda e o arrastão Com o bairro aliança e o bodito verdadeiro Com o bairro aliança e o bodito verdadeiro Até o soco reto é formado de guerreiro Com o bairro aliança e o bodito verdadeiro Até o soco reto é formado de guerreiro Com o bairro aliança e o bodito verdadeiro Até o soco reto é formado de guerreiro Com o bairro aliança e o bodito verdadeiro Mixagem, 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 mixagem Com o bairro aliança e o bodito verdadeiro DJ, 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 DJ Go by o Aliança e o Podido Verdadeiro 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 A cabana doente A cabana doente DJ 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 A cabana do A cabana do O tortano morrego Vamos desculpar do pai Ó o Jaque Matador A cabana do O tortano morrego Vamos desculpar do pai Ó o Jaque Matador 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 Jaque Matador Você está ligado ZZ Club O Clube do Sucesso Ligue e participe 252-4698 252-4698 ZZ Club ZZ Club ZZ Club ZZ Club DJ ZZ Club Juz O ZIT Do lado deus inverno Mixar, mixar, mixar DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ x2 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 X3 Mixagem DJ 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 O clube do sucesso ligue e participe 2 5 2 4 6 9 8 É o dia doendo! É o dia doendo! É o dia doendo! É o dia doendo! É... É o dia doendo! Mixagem Os capeta já chegou O irisi a Natal O e kind O caixa O caixa O caixa Fungku O caixa da vira 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 vir O iris, o iris, o iris, o iris, o iris, o iris e a natal, as caixas da água e o amor Se o inferno existe, os capeta já chegou O iris e a natal, caixas da água e o amor Nós somos luta livre e torta no corredor Com proteção do lado ar, asfalto da zenedor Nós somos luta livre e torta no corredor Com proteção do lado ar, asfalto da zenedor Com proteção do lado ar, asfalto da zenedor Com proteção do lado ar, asfalto da zenedor Que o união que sequestra, o busta deixa mal O Tio que avanta, avanta no leite dos Chaparral Um, dois, três, pula, fogo de treino Um, dois, três, pula, fogo de treino Um, dois, três, pula-murri de três em três Um, dois, três, pula-murri de três em três Nós somos um tálipro e torta no corredor Com tensão do lado do ar, a palma já é quebrou Um, dois, três, pula-murri de três Um, dois, três, pula-murri de três em três Um津, que sequestra a BOS, que juga Phant worker Fanta no brilho de três Nós somos um tálipro e torta no corredor Com tensão do lado do ar, a palma já é quebrou Com tensão do lado do ar, a palma já é quebrou Com tensão do lado do ar, a palma já é quebrou Um, dois, três, pula-murri de três em três Proteção do lado ar, asfalto da ZT2 Um, dois, três, pula-murri de três em três Somos da antiga, invadimos chaparral Bandeira dois, bonde do mal Ei, você meu concorrente, eu quero mais do que você Se cuide Mixagem, 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 mixagem Bandeira dois, bonde do mal DJ, 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 DJ Cá, gay, 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 gay Ei, você meu concorrente, eu quero mais do que você Se cuide Bandeira dois, bonde do mal Mixagem, 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 mixagem Bandeira dois, bonde do mal Bonde do mal DJ Xuxa 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 Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão Pro bonde da luta livre O lado B pede perdão Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão Pro bonde da luta livre O lado B pede perdão Da uma sequência em pé Sucesso, sucesso Depois destrói no chão No bonde da luta livre O lado B pede perdão Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão No bonde da luta livre O lado B pede perdão No bonde da luta livre Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão No bonde da luta livre O lado B pede perdão Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão No bonde da luta livre O lado B pede perdão O bote da luta ali pro lado, o bebê de perdão O bote da luta ali pro lado, o bebê de perdão Quero ver se vocês conhecem, essa aqui ó Bicho papão! Bicho papão! Essa é mais uma grande vez Bicho papão! É só que rola, bicho papão! Mixar, mixar, mixar É só que rola, bicho papão! Bicho papão! Bicho papão! O bote da luta ali, é só do quadro, o bebê de perdão Desde a enrolar, bicho papão, são soldados de missão Bicho papão! Bicho papão! Bicho papão! Bicho papão! Mixar, 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 mixar DJ, DJ, DJ O bote da luta ali, é só do quadro, o bebê de perdão Deixa aí rolar bico, tô saudade universal Deixa aí rolar bico, tô saudade universal DJ, 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 DJ Xuxa, Xuxa, Xuxa Deixa aí rolar bico, tô saudade universal 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 DJ K Gui 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 Segurança pela primeira vez na minha vida Por favor me atende Hoje vou entrar naquele chefe Faz uma linha Porra A linha de vocês é torta Isso não é uma linha pois É um macarrão Quatro galeras que lutam até morrer Quatro galeras que lutam até morrer Quatro galeras que lutam até morrer Faz quem quer caminho do padre Honório Guadalupe Primeiro Jornal Toque Jornal Peque Próximos Jornal Jornal Já Jornal Jo Jornal O Jornal Já Jornal O terror do... DJ, DJ, DJ Bater da dia, uma, o terror do chaparral Bater da dia, uma, o terror do... O terror do chaparral Bater da dia, uma, o terror do... Mixagem, mixagem, mixagem DJ, DJ, DJ Xuxa, Xuxa O terror do chaparral A verdade é o mal, o terror do chaparral A verdade é o mal, o terror do chaparral A verdade é o mal, o terror do chaparral A verdade é o mal, o terror do chaparral Mixagem, mixagem, mixagem Já vai pra incorporar do seu Anal organista novo, coração de Cassi Já vai pra incorporar Mentalista novo, coração de Cassi Já vai pra incorporar A verdade é o mal, o terror do seu Gabriel Dora Fora só de cacil, só vai cair 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 Sucesso é sucesso, o sucesso é disco, a coisa, o boizona, o cacareco, o cacarecão, o troço, a poste, o cabiru, o batu, o pedra lentão Mixash, 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 Partner, DJ, 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 Indiana Ocorro music Ojo do binário e verdadeiro, defende o Deus 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 Quem manda, quem manda? Ojo do binário e verdadeiro, defende o Deus 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá do ar, lado lá, lado lá, dois, lado a respeitar, lado, lado a respeitar foi um desses mulão Maldição, mal, 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 1995, 오� μ finalement o que tantinho a 7 disposição B feels, zh, Beau, zh, Beau, zh, Beau, zh, Beau, de amor Lá do ar, lado lá, dois, lado a respeitar foi um desses mulão Lada do lado a respeita quando o desculpe não Roldi, sals, holdi, sals do Kitandim A sete disco de mão DJ, DJ K-G-G Maior da zona norte, destrói no renascer O bondi do rio compridos, quebra corpo da Zezer Maior da zona norte, destrói no renascer Queba, 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 quebra, queba ... O bode do Rio Pobridos mixagens nova geração bom dia DJ nova geração o ação George é nossa ave nova geração Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Nova geração, nova geração Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua do cinema, através do imperador Quebra, quebrou Rua do cinema, através do imperador Quebra, quebrou Rua do cinema, através do imperador Quebra, quebrou Quebra, quebrou Oh, oh, oh Cacareco Oh, oh, oh Oh, Oh Oh, oh Oh, oh drown Chegamos no basque e o nosso leve é detonar O fã de da rua ali é sempre puxando lá do ar Chegamos no basque e o nosso leve é detonar O fã de da rua ali é sempre puxando lá do ar O Neco da Zezê, a coisa olha e o bagulhão O bonde da rua ali é caçador de alemão O Neco da Zezê, a coisa olha e o bagulhão O bonde da rua ali é caçador de alemão O achavante, o achavante, o achavante O que é ser São Bernardo? Qual de sol, qual de sol, do bairro? Que volta ao terror, o achavante, o que é ser São Bernardo? O catareto, catarecão, o botoxo, a aposto, o cabiru, o cabu O bonde da rua ali é caçador de alemão O bonde da rua ali é caçador de alemão O bondesso do baile que volta ao terror Uh, u, 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 u A chava oifu Tá vendo? Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Vai quebrar geral, vai quebrar geral, vai quebrar geral A nova geração chegou pra quebrar geral Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Sie-se-se é disco! Pra quebrar geral, porro do São Pedro é quem combina o coração Tá vendo? Pra quebrar, pra quebrar geral, pra quebrar geral Mixagem, mixagem, mixagem Porro do São Pedro é quem romana o nacional, tá vendo? Tá gay, 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 gay Dominamo o bonde, o terno é o nosso lado Tem que do agil, tem que matar Galera! Tem que do agil, tem que do agil O que é o outra machada? Dominamo o bonde, o terno é o nosso lado O que é o outra machada? O tem, 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 tem que do agil Mixagem, mixagem, mixagem E na área aí eu não quero espectador nessa área aí não E agora, no momento, segurança permanece parado no lugar onde está O Fernando e Caxia, tá lá, prata, rosa, asfalto de franquia, sai que beijó Tá vendo? Sucesso, sucesso CZ Disco, coisa, coisona Ô, 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 cacareco, cacarecão Ô, troço, ô, coste, ô, ô, gabiru Ô, ô, pacu, ô, pedoreitão UNI que brilha pra escubar UNIÃO BAIXADA É QUE BAGUÇO LADO A UNIÃO BAIXADA É QUE BAGUÇO LADO A ATÉ COOLOC�� UNIÃO BAIXADA É QUE BAGUÇO LADO A UNIÃO BAIXADA É QUE BAGUÇO LADO A Quero os dedo é aqui pra conversar e dar Falar pra eles uma coisa que eles tem que saber Mas não pode ser como o telefone Tá vendo? União Baixada é que o União Baixada é que o União Baixada Que fude, que fude, que fude pra escobar União Baixada é que o União Baixada é que bagunço na tua Caguei, até na colom União Baixada é que bagunço na tua União Baixada é que bagunço na tua Coisa, 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 coisa